Eu nunca pensei que eu ia me apaixonar tanto, tão rápido por uma cidade assim como eu tô apaixonado aqui pela Cidade do México Bom dia pra vocês diretamente da Cidade do México. Você acompanhou os meus últimos vídeos, viu que eu vim pra Cancún, de Cancún vim pra cá pra Cidade do México num stopover praticamente porque o meu voo ele chegou aqui ontem à noite e sai hoje à noite. Então vai ser um dos bate-voltas mais rápidos da minha vida e eu espero conseguir conhecer o melhor que a Cidade do México tem pra oferecer. Vem comigo? Tô ficando num hotelzinho aqui bem no centro mesmo pra poder aproveitar o tempo ao máximo aqui na Avenida Juarez. O dia tá lindo, olha que luz é essa. Vamos ver por onde a gente vai começar. Essa aqui é a Alameda Central. Ao fim dela a gente vai encontrar uma das maiores belezas aqui da Cidade do México, que é o Palácio de Belas Artes. Acho que com uma luz como essa eu não podia ter escolhido um entorno melhor pra começar esse vídeo, não é? Mas e essa torre aí? Vamos falar um pouco dela? Esse prédio aqui, ele é muito famoso porque pra época que ele foi construído, ele aguentou já vários terremotos aqui, tanto que a ruazinha que a gente vai seguir ali mais tarde, que é a que chega no Zocalo, ela tem várias casas que estão desiguais por causa dos terremotos e essa torre é a única que se manteve intacta, mesmo depois de vários terremotos que sofreu aqui a região. E aí uma dicona pra você pegar uma imagem boa, aquela imagem que o pessoal pega de cima aqui do Palácio. Tá vendo aqui, ó, a entrada desses seres? Ele dá lá em cima, aqui em um café, que é aberto pra qualquer pessoa. Então você pode subir lá e fazer umas fotos, uns vídeos bem legais. Tomara que eu consiga terminar esse nosso vídeo dali. Eu super aconselho vocês virem aqui numa hora como essa, porque além de tá vazio, que aqui é um dos principais pontos do centro da cidade, tá sempre lotado. E moram alguns moradores de rua, eles estão morando ali, ó, estão acampados ali também. Então vir nesse horário aqui entre 7 e 8 horas da manhã é garantia que você vai pegar, ó, vazio e com esse solzão lindo pra iluminar as tuas fotos. Essa rua é linha aqui. O que eu tô andando aqui é a calle Francisco Madeiro. Ela parece ser bem pequenininha, mas é uma caminhada bem longa. Ela começa ali na... depois do Belas Artes, bem na esquina da Casa dos Azulejos e vai até a nossa próxima parada, que é o Zocalo. O que eu achei bem engraçadinho aqui, demorei uns minutos pra entender, é o som do farol aqui de pedestres, do sinal de pedestres, que ele imita o som de um passarinho. Eu sei que eu falei que saindo da Francisco Madeiro eu iria pro Zocalo, mas ela tava fechada por causa de um evento político e o meu tempo aqui é curto. Então o que a gente faz quando o tempo é curto em viagem? Hopon Hopoff, que aqui na cidade do México se chama Turibus. Essa, sem dúvidas, vai ser a minha dica principal pra quem tá fazendo um bate-volta, pra quem tem pouco tempo na cidade. Em qualquer cidade que você visitar, porque você vai conhecer tudo, ouvindo o guia eletrônico que vai dizer aonde você tá passando, o que foi e qual a importância daquele lugar pra cidade. E o melhor de tudo é que você pode subir e descer nele a hora que quiser, durante o dia que comprou o seu ingresso. Pra que você não tenha que pegar fila, nem se atrapalhar pra comprar o seu ingresso, eu tô deixando um link aqui na descrição desse vídeo pra você comprar ele com um precinho bem bacana. E a primeira parada que eu escolhi foi a do Monumento da Revolução Mexicana. Esse monumento lindo que foi projetado pra ser um palácio do governo, mas a obra acabou sendo embargada, e ainda bem que foi, não é? Porque olha que nós, turistas, ganhamos em troca. Tá fechado por causa da pandemia, dá pra ver o tapume aqui, mas quando tiver aberto, são 200 pesos pra você subir lá, caso você queira, aqui no Monumento da Revolução Mexicana. Embaixo do monumento tem um museu, que esse sim estava aberto, mas eu não vou entrar, porque o tempo aqui é curto. A minha próxima parada seria o Anjo da Independência, caso ele não estivesse sendo restaurado. Esse icônico anjo foi colocado aí em 1910, pra marcar o centenário da Guerra da Independência do México. Bom, 1910, estava na hora de uma reforminha mesmo, né? E a prova de que esse anjo é tão importante pra cidade, é que ele fica no Passeio de la Reforma, que é literalmente a avenida principal de toda a cidade do México. É onde tem aqueles arranha-céus, que fazem da cidade do México uma das metrópoles mais famosas e modernas das Américas. O parque que eu tô aqui agora se chama Bosque Chapultec. Chapultec, não sei pronunciar o nome. E é um dos principais parques que tem aqui na cidade inteira. Em muitos locais, é literalmente aí, quem conhece São Paulo, o Ibira, de Nova York, tem o Central Park, é esse que eu tô aqui. E ele tem uma atração principal aqui, que é um castelo que eu estou procurando justamente pra poder mostrar pra vocês. Pode ser que eu termine o dia sabendo falar o nome do homem aqui, mas o que importa é o seguinte, são 80 pesos pra você conseguir entrar aí no castelo do Chapultepec. A caminhadinha até o castelo é pesada, mas quando você chega lá, você vê que vale a pena pela vista. Pause de selfie, qualquer tipo de comida, bebida, até água, não pode entrar aqui. Tem que deixar ou jogar fora, ou deixar num armário ali que vai te custar mais 10 pesos, tá bom? Então, agora é hora de enfrentar essa subidinha nervosa, pra poder ver se o castelo desse tal, desse Chapultepec aí, é tão bom, tão bonito como falam. Dá inclusive pra você fazer umas paradinhas no caminho até o castelo, como essa, por exemplo, que tem a águia representada na bandeira do México. E é só quando a gente chega aqui e se depara com essa vista que a gente consegue entender por que que o seu Chapultepec foi inventar de fazer um castelo num morro tão alto. O que basicamente esse castelo é hoje é um museu fascinante. É, se esse castelo fosse aqui no Brasil, eu ia dizer que ele é cenário de novela das seis, porque tá aparecendo. E essa pintura, que se você não prestar atenção, vai ficar um tempão aqui na frente dela, admirando a história que tá sendo contada. Se você vai gostar do museu ou não, eu não posso dizer, agora uma coisa eu garanto, é uma das melhores vistas que você vai ter dessa cidade. Eu nunca pensei que eu ia me apaixonar tanto, tão rápido, por uma cidade assim como eu tô apaixonado aqui pela cidade do México. E ainda nem acabou, hein? O trânsito aqui na cidade do México é tão bizarro, tão bizarro, que empresas como Burger King e McDonald's inventaram delivery no meio do trânsito. Então, assim, as pessoas estão paradas no meio do trânsito, pedem o lanche delas e dentro de algum tempo elas têm a certeza de que o motoqueiro vai parar do lado do carro delas pra entregar. Será que isso aí funcionaria no Brasil? Um pouquinho de história pra vocês. Quando essa fonte foi construída, os conservadores da cidade acharam ela muito indecente e mandaram tampar ela com uma saia durante 25 anos. Essa daqui, quem já foi a Madri na Espanha, com certeza vai reconhecer. Ela é uma réplica da fonte de Sibeles, que fica lá na Espanha. Ela foi colocada aqui pra representar um elo e a amizade entre os dois países. E eis que finalmente eu chego no Prometido Zocalo, pra poder fechar o nosso vídeo com chave de ouro. E a cara de satisfação de quem conseguiu provar que em um dia dá sim pra conhecer a Cidade do México. Graças, México! Nessa praça imensa, no centro da Cidade do México, além de todos esses prédios históricos, você consegue ver a Catedral Metropolitana e também o Palácio Nacional, que é de onde o presidente faz os seus pronunciamentos. E é isso aí, minha gente! Termino essa aventura, esse maior bate-volta da minha vida, que foi o mais rápido mesmo, aqui na Cidade do México. Me fez lembrar as viagens que eu fazia na época do navio, que eu ficava correndo do porto até a cidade pra conhecer as coisas rapidinho. Deu até uma nostalgia aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, me dá uma moral aí, olha só o que eu passei pra poder mostrar esse conteúdo pra vocês. Dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí, galera! Fala pra mim, pra onde você vai agora?